Ok, bem-vindos ao Espaço Estudo. Deixe-me fazer uma correção. Na questão 51 eu falei que era a banca Iades, não, é a banca AOCP, ok? Prova BBGE em 2019, a prova modelo 1, tá? De gestão e infraestrutura, cargo de agente, ok? Então vamos lá. Sete candidatos a uma vaga, uma empresa, identificada pelas letras ABCD, AFG, já colocamos aqui, né? Foram convocados em uma dinâmica. Três já estão contratados. Então, três já contratados e quatro ainda não contratados, dos sete candidatos. Porém, nenhum deles sabia desse fato. Havia mais duas vagas, então, total de cinco vagas. Vamos lá. Aqui você vai destacando os comandos da questão e em alguma parte do espaço você vai selecionando os dados que você vai usar para solucionar. Havia ainda mais duas vagas. Para a primeira dinâmica, foi formado um grupo com cinco pessoas, sendo que os candidatos A e B não foram incluídos. Já coloquei aqui a primeira dinâmica, não coloquei o A e B, coloquei CD, AFG. Em seguida foi formado um segundo grupo para participar da segunda dinâmica, ok? Também com cinco pessoas, então cinco espacinhos, só que C e D estão de fora, ok? A, B, C e D de fora, AFG. Sabendo que os três candidatos previamente contratados fizeram parte dos dois grupos citados, olha, os únicos três que aparecem nos dois grupos são AFG. Então, a gente já sabe que esses aqui são os três que foram contratados, né? Esses aqui são os três já contratados, tá? Por aqui só, a gente já conseguiria fazer, mas só para manter a tradição e manter a técnica, né? Vamos colocar um diagrama de Venoyler aqui, tá? Até porque se a situação for um pouquinho mais complicada, com três entrevistas, o diagrama sempre é fundamental. Então, AFG são interseção, participaram da primeira e da segunda dinâmica. Portanto, deste grupo aqui sobraram CD e deste aqui sobraram AB, que não foram contratados ainda e, portanto, não estão em interseção. Entre as outras vagas, então, as outras duas vagas foram ser preenchidas pelos candidatos. Olha, aqui é eliminação de questões, tá? Porque, na verdade, poderia ser, portanto, pelo A, pelo B, pelo C, pelo D. Se fosse uma questão mais completa ou com um pouco de análise combinatória, você teria que colocar as várias opções aqui possíveis. Não é o caso, não foram colocadas todas as opções possíveis aqui de você combinar 4, 2 a 2, que seria o caso, né? Então, faremos por eliminação. Se AFG já estão contratados, as outras duas vagas não serão deles. Então, vamos cortar aqui tudo o que for E, tudo o que for F e tudo o que for G. Olha, só sobrou, só sobraram C e B. Então, opção C, ok? Bom, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, pelo menos, divulguem se acharem interessante e ativem aquele sininho de notificações, o sininho de notificações que vão ser realizados quando houver novos vídeos. Ok? Obrigado.